Ô mestre, eu vi de lá que o cara tá indo pra cima do maluco com uma faca, que o cara tem uma zona de fuga. É correto o cara ir pra cima dele? Ele consegue se defender? Cara, é o que eu falo. É o que eu falo e as pessoas continuam insistindo nisso, né? O cara tá vindo pra cima de você com uma faca. Resposta A, você vai pra cima do cara. Resposta B, eu vou tentar desarmar o cara. Resposta C, eu vou tentar chutar o cara. Resposta D, eu vou tentar bater no cara e tomar a faca. Resposta E, eu vou fugir pela minha zona de fuga. É óbvio que você vai fugir pela zona de fuga. Qual o problema das pessoas? A pessoa é treinada ou condicionada a acreditar que ele vai conseguir desarmar, que ele vai conseguir tirar a faca do cara na força, na técnica, no treinamento. Não importa o que você treina. Você pode fazer parte de uma defesa pessoal que o cara te ensine a tombar com um ônibus e acreditar que você vai derrubar um ônibus. Isso não significa que você vai trombar com um ônibus no meio da rua e derrubar um ônibus. Quando o cara me fala de desarme de faca, de defesa de faca com as mãos nuas, o que eu automaticamente entendo é que ele tá me dizendo que ele vai trombar com um ônibus e vai derrubar um ônibus. Entendeu? Não existe vantagem nenhuma em você partir na direção de um cara armado com faca. Muito menos se você não tem técnica e não sabe exatamente aquilo. Mas as pessoas são condicionadas a acreditar que sim, que existe alguma vantagem, que existe alguma possibilidade de você partir pra cima de um cara armado com faca. Corra! Se você tem uma zona de fuga, se você tem uma rota de fuga, corra, fuja. Não vá pra cima de uma pessoa com faca porque é a mesma coisa que trombar contra um ônibus e acreditar que você vai derrubar um ônibus. Não tem vantagem.